Oi pessoal, tudo bom? Estou aqui em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, numa pracinha gostosa, sentado aqui no banco, tranquilo, e estou lendo esse livro aqui, que é um grande barato. Esse livro é o que foi baseado o Oscar, o último vencedor de Oscar daquela chinesa diretora, e é um filme que fala sobre os nômades, os nômades americanos, não por prazer, mas por necessidade, que vivem mudando de casa em casa, de cidade em cidade, buscando emprego temporário, e é uma nova visão. Eu entrei nessa, comandante digital, mais por opção do que por necessidade, porém, o que eu ganho é suficiente pra me manter, e é uma experiência que a gente vê em cinema, mas a experiência vivida é outra coisa, ok? Aqui só pra vocês terem uma ideia da pracinha, super bacana, né? Ok, pessoal, hoje está quentinho, e não está como os outros dias, havia até uma fake news, né, dizendo que ia fazer menos 15 mil no Rio Grande do Sul, mas absolutamente não aconteceu, nunca chegou nem próximo do zero, e hoje está com esse sol lindo, deixa eu curtir meu livro e meu solzinho. Um abraço a todos.